A 472 anos, padre Manuel da Nóbrega chefiou a primeira missão jesuíta no Brasil. O objetivo era catequizar os índios, mas foi muito mais além. Manuel da Nóbrega ajudou a fundar a cidade de Salvador em 1549 e fundou a cidade de São Paulo. E identificou nessa região onde hoje está o Partido Colégio, uma região de excelência para criar um novo colégio dos jesuítas, que pudesse não só formar novos jesuítas para a missão no Brasil, mas que também pudesse auxiliar e catequizar os índios, os povos nativos dessa região. Foi em 1554 que padre Manuel da Nóbrega chegou às terras que se transformariam em São Paulo. Junto com 12 jesuítas, entre eles o jovem noviço de 19 anos, José de Anchieta. Manuel da Nóbrega construiu um barracão entre os vales do Anhangabaú e Tamanduateí, com o objetivo de ser um local de catequização. A primeira missa no local foi no dia 25 de janeiro, data escolhida como aniversário da futura cidade. O grande legado que a gente diz de Anchieta é da conciliação entre os povos, entre os saberes, entre as culturas. Anchieta era muito erudito, não é à toa que foi um grande poeta, um grande historiador também. Graças aos escritos de Anchieta que a gente retém muito da história do que era essa região, do que eram esses povos que viviam aqui. E foi aqui, no Colégio de São Paulo, atual pátio do colégio, que a maior cidade do Brasil começou a nascer. Mas a missão dos jesuítas não parou por aqui. José de Anchieta, que foi canonizado em 2014, também foi para o Espírito Santo e teve uma forte atuação por lá. A repórter Renata Rocha nos conta como foi essa evangelização. Foi em Iriretiba, hoje, Anchieta, que São José viveu seus últimos dias. Intitulado o apóstolo do Brasil, fundador de cidades e missionário incomparável, foi gramático, poeta, teatrólogo e historiador. O reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, padre Nilson Maróstica, lembra da inteligência e genialidade do santo. Ele vai aproveitar a cultura do índio para aí entrar com o evangelho. Aqui no Espírito Santo, ele percebeu que os índios gostavam muito do teatro. Então, os índios vão encenando e com isso vai assimilando o espírito cristão, o espírito do evangelho. E a religião dos índios casou muito com o cristianismo. Milhares de peregrinos em todo o mundo vêm ao Espírito Santo para reviver a caminhada de fé de São José de Anchieta. Ele costumava percorrer 100 quilômetros a pé da capital Vitória até Anchieta. E muitas pessoas refazem esse trajeto ainda hoje. São José de Anchieta também é padroeira do Brasil. O Santuário Nacional fica aqui no Espírito Santo, na cidade de Anchieta. Mas, por conta da pandemia, o local está fechado para visitação. Mas, pode ser visitado a qualquer momento no canal do Santuário no YouTube. O Santuário Nacional fica aqui no canal do Brasil.